Oi gente, bom dia! Domingou por aqui, hoje é domingo, dia 13 de dezembro e eu tô aqui me arrumando porque eu vou encontrar umas amigas lá em Sorocaba e eu vou tentar mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir mas eu tento, tô aqui com esse cabelo que não para no lugar, vou arrumar os presentinhos aqui agora eu vou arrumar também as comidinhas e daqui a pouco eu vou me encontrar com a Cheilinha, vou ver a Cheilinha de novo gente, saudade dela, ansiosa pra ver a lua, ver as meninas, conhecer várias outras e bora lá! Cheilinha de novo I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost Just run away with my darling We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again I know where we can go Where the sunrise lasts forever And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Come get lost with me 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 Just run away with me We'll get real lost Algumas eu tô conhecendo agora A Angelina Angelina A Dani também Eu tô conhecendo agora A Jo E quem mais só, né? Acho que é a... Ela também E ela também Eu conheci as duas Isso, a Gabi também tá chegando A Xícara 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 Tudo bem A Xícara A gente passa a não ter nome mais quando a gente estampa a nossa marca Muitas eu conheço mais pelo nome do Instagram do que o próprio nome Esse encontro, ele é muito especial Porque eu vejo que a rede social hoje, ela tá muito tóxica As pessoas tão se... Não sei, com um ego muito forte E eu acho que nós somos muito mais do que um ego forte Eu acho que elas tão se perdendo A Sheila A Débora A Jéssica A Vil A Fábia São pessoas que eu tenho mais contato Acho que quase todos os dias a gente tá se falando E... Isso é muito importante As amizades Aquilo que você constrói Eu vou contar uma história bem engraçada que aconteceu comigo esses dias Eu fiz uma parceria De um restaurante aqui em Sorocaba Eles me mandaram mensagem Falando que queria fazer uma parceria comigo E eu fiquei surpresa, né? Porque eu não fui atrás E essa semana eu convidei uma pessoa pra estar aqui No nosso meio E ela não pôde participar E ela foi e falou que gostava muito de mim Que se sentia muito feliz De eu ter chamado ela pra participar Infelizmente ela não pôde vir E que aquela parceria lá atrás Tinha o dedinho dela Entendeu? Foi ela que me achou no Instagram Foi ela que começou a me seguir Foi ela que passou pra empresa Pra me chamar Olha como que é as coisas Então Às vezes você tá com um ego tão aflorado Que Ai, eu tenho um Instagram Eu tenho 10 mil, 5 mil seguidores E eu tenho que ficar atrás Daquilo Gente, eu sou a Juliana Eu a Priscila Somos do Blue Em mesa porta Eu sou nandestina Eu sou paraibana Estou aqui em São Paulo Acaba há 14 anos Trabalho como secretária E no ano passado Resolvemos empreender juntas Com algo que está na nossa vida há muito tempo Que é a mesa aposta Que pra nós O único sentido Que tem a mesa aposta São as conexões Que a gente acaba gerando A partir da nossa casa Com a nossa família E aquilo que a gente pode agregar São os laços O fortalecimento dos laços Os relacionamentos Que tudo isso Enforma muito mais Que a nossa roupa de mesa Que a nossa louça Que as nossas taças O baileção dos palestros Além disso, né? Esse ano A gente mudou Um espaço Unindo as pessoas Um espaço Juntos para concluir E trouxemos Esse espaço Para ser mais presencial Para que as nossas Que nos seguem Quem são nossos clientes Nossos amigos Tenham a oportunidade De conhecer melhor O nosso produto Mas não só isso, né? Assim como a gente Deu uma conexão Já com a gente A gente quis trazer isso Para o presencial E através disso A gente vai conhecendo A Lu Nós já conhecemos Do online Que, né? E depois nem precisa comentar Então, abriu um parênteses A gente quer agradecer muito Ao nosso primeiro encontro Não já havíamos participado antes E é um prazer Renan por estar aqui Através das meninas Foi um convite Que a gente aceitou de cara A gente nem esperava Mas algo que eu quero Frisar aqui É que, assim Apesar do nosso contato Ser apenas online Com a Lu A Vila Nós conhecemos depois Através dela O mais interessante É que a gente acaba Se conectando muito forte Com as pessoas Sendo a gente mesmo Não vendendo só Mas a consideração Que ela teve com a gente No dia da nossa inauguração Lá pra mostrar o presente Dela ter os prestigiados Dela ter... Isso, a toda esse convite Pra gente estar aqui, né? Então, assim É isso A minha mãe Era uma mesera Do tempo dela Que é muito diferente Do que a gente vê hoje Eu sempre falo pra Cris Que, às vezes, a gente Pratica a mesaposta Acabou sendo uma tendência Que veio pra ficar Porque torna o seu comportamento As pessoas Praticam muito mesaposta Agora E vão continuar Não é uma modinha Não é um momento só E na minha casa Eu via muito isso Mas de maneira muito Muito simples Com o que tinha Porque a minha mãe Era muito do receber bem Do servir Era cozinheira Então tinha tudo Agregado ali E sempre foi a mesa Que a gente teve Momentos especiais Recebendo amigos Recebendo as pessoas Comvidas Recebendo as minhas Irmãs mais velhas Que chegavam Em outros lugares É minha mãe confirmada É minha irmã E é tudo isso Então, todas as vezes Que a gente está lá Criando as nossas mesas Expondo os nossos produtos Não são produtos Que a gente pensa No comercial Eu lembro da minha infância Eu lembro da minha casa Eu lembro de toda A minha história de vida E isso é muito mais legal Do que eu chegar Com um produto E te apresentar E você gostar Porque isso é fácil O produto que a gente tem Tem em todos os lugares Todas as lojas Até a loja de moda Tem mesa aposta Então, o que a gente quer fazer É isso A gente está fazendo Um pouquinho tempo No Instagram Mas é Criando essas conexões E querendo A intenção De fato é essa Sem ter aquele perfil Totalmente comercial E estamos aprendendo Porque a gente vai Em um misto de coisas O retorno financeiro Ele sempre vai vir Quando se trabalha bastante Eu vou tirar a máscara E é isso E é isso Porque assim É o que mais importa Para a gente É como quando as meninas Começaram a falar Que é o que gera tensão É o seu jeito É os seus erros É o que a gente fez Que poxa Não deu certo E a gente vai lá E corrige E o que dá muito certo E a gente nem esperava Que desse É o que tem acontecido Comigo Com a Priscila E assim A gente pode falar Que esse ano Realmente foi um ano De superação Porque a gente já começou O ano passado Já faz um pouquinho Mais de um ano No online Trabalhando também Em outro local E com o nosso objetivo Assim de empreender Mas com a nossa essência Principal Que é o amor Pela mesa posta Porque a gente já vivenciou Isso muito em casa Na família E assim Como a Ju falou Sim Somos uma empresa Somos Estamos aprendendo Começando a conhecer Esse mundo do empreendimento De mesa posta De roupa de mesa Mas o que a gente mais Assim almeja É que as pessoas Entendam o valor O verdadeiro sentido Da mesa posta Que não é só montar Uma mesa bonita Tirar uma foto E postar Nas redes sociais Mas é realmente Ela vivenciar A mesa posta As pessoas que estão ali Seja amigo Seja familiar Ser de verdade Porque o nosso Público-alvo Ele não é Quem compra Mas é quem Valoriza a mesa posta São pessoas reais Como vocês Pessoas de verdade Que com certeza Valorizam lá Não só montando a mesa Cuidando da família Seja limpando Seja organizando Decorando Tudo isso É uma forma Da gente Ofertar Para aquela pessoa Que a gente ama Então a mesa posta É também uma forma Da gente Demonstrar o nosso amor Não se casa Desde dia É besta Mentira É mezeira sim Gente Então é assim O meu estilo Que a Jéssica falou A gente Né Jéssica Tem um estilo Que não é A gente segue as regras Até um certo ponto Porque o meu Eu sinto assim Que o meu estilo É assim É mais romântico Porque a mezeira Quando a gente Tem mezeiras Elas tem um estilo Romântico A outra É mais rústico A outra É Como é que fala A table decore Eu acho que eu sou Mais table decore Temática Que eu vou comprar outra coisa E aí Eu vou pedir Para eu mostrar Uma mesa para vocês E eu resolvi fazer Uma mesa Que eu tinha feito No Instagram Não sei quem Já viu Porque mesas Eu não conheço No mercado Porque todo mundo Acha que mesa posta Tem que ser caro Eu sou super consumidora Das vezes Eu já comprei Meu Eu já sou peitor De mesa posta Né Doça Essas coisas Mas muita coisa Também eu faço Meus pg A grande maioria Que eu tenho Do volume Que eu tenho hoje São coisas Que eu mesmo fiz E mezeira Acaba exercendo A criatividade Né Jéssica Claro Porque a gente Ainda mais quando é temático Você não vai ficar Comprando coisa Temática Você vai usar uma vez No ano Então Eu tenho que fazer Coisas com coisas No mercado Para vocês Então vocês Vem que dá para fazer Baratinho em casa mesmo Isso aqui é um paninho de copa Que eu vou usar Como joguinho Tá Então você tem Um paninho de copa Bonitinho A única coisa Uma dica que eu dou Na mesa posta É para a organização Então você não vai fazer Ai Quatro, cinco cores Tenta usar duas cores No máximo três Para ficar uma coisa harmoniosa Porque o que fica bonito Na mesa posta Se você olhar As meninas É a harmonia Tá vendo Ela tentou usar Os mesmos sonhos Não podia Não vai colocar ali Amarelo, azul, verde, rosa Porque vai colocar Um carnaval Estou falando errado Esse é o que eu sigo Uma produção visual Uma produção visual Então geralmente assim Eu tento usar duas cores Ou três Eu uso como base Um item Então por exemplo Aquele dia eu vou usar Aquela xícara fofa Então eu uso ela como base A partir dela eu escolho Minha roupa Ah não Eu quero usar O gelo americano Então a partir dele Eu vou escolher a louça Entendeu? Para ficar mais fácil Para vocês entenderem Então aqui é um pano de copa Daqueles de pano de prato Esse aqui é um pratinho Que o Rurdão vende Os atacadão Deixa eu usar aqui Deixa eu usar aqui Como pratinho de sobremesa A xícara É aquela xícara Tipo na de figuereda Né, Paula? A de figuereda Que também vende no mercado Esse coração Eu coloquei com o contact Eu tô com o coração Porque eu achei Que ia estar um monte de cinto Eu tinha um jogo de cena Fica aqui Porque eu vou ficar com seis xícaras Mas ela era meu marido Aí eu diferenciei essa Difereciei a outra Eu tenho costume também De alguma doça Eu escrevo assim Que é essa Ceremonia aqui Sabe? Você vai fazer uma Uma vermelha de bolo Se você tem um prato branco Você não tem uma boleira Pede um prato branco Grandão Pede Vai vir que vai ter bolo Com caneta Depois você vem a barba Porque ele cai Então é os detalhes Entendeu? Então aqui Eu vou colocar a xícara Aqui é um copinho de lequeijão Você pode fazer um Coisinha com o empregador Colocar Seja bem vindo Colocar o nome da pessoa A posição Geralmente assim Ou você pode colocar aqui Como aqui eu vou colocar O barganato A xícara não está assim Isso aqui não é certo Se vocês quiserem usar A marcação com vocês Não tem problema Mas o correto é para cima Quasinha para o lado Isso aqui é talher Outro dia eu mostrei meus talheres O pessoal falou Meu Deus Quanto talher Eu falei Gente eu só tenho uns joguinhos De quatro Dois e dois Que eu comprei no mercado Então a maioria dos meus talheres De mercado São pontos que eu compro jogo Coisas são nos talheres A faca é sempre com o Com o corte Com o corte Com o corte Com o corte Ó Vem E vai ficando bonitinho Não precisa ser coisa cara Compre o joguinho da menina Não tem dinheiro para investir Na louça Vamos ao lado do mercado Ele está comprando É assim que eu comecei É um ano atrás Gente Eu não queria fazer mesa Depois eu fiz lá na primeira mesa Para lá que vocês vão ver A diferença A diferença com o exercício pai Não é Jéssica? Com certeza Aí isso aqui ó É tecido Aqui eu mesmo eu costurei Ó Tá vendo? Eu cortei E aí eu colro aqui Isso aqui que chama Trinófio 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 É um meu tecido Eu colhei com cola de tecido É colado Não é costurado Se você não tem habilidade na costura Usa cola de tecido Gente Aí aqui todos os tecidos Eu fiz Vem Só que a plaquinha que ele leva A construção é um real Eu colhei na cola quente Ó Aí eu gosto de colocar assim E puxar Que eu acho que funciona assim Fica bonitinho Não precisa ser nada caro Pra você Ah você não quer assim Você não tem parte da guarda na água Faz uma dobra Você pode fazer dobrinha de leque Sabe? Que fica bonitinho também Não faz de qualquer jeito Só pra vocês verem Tá vendo? Aí bota a guarda na água Fica diferente Você tem aquela dobradura de rosa Que você Não lembro se é assim ou ao contrário Vou tentar aqui Gente Peraí É Não ó Não é só pra vocês Lá no Instagram tem tudo Tá? Já viu? Então aí você vem Coloca a florzinha aqui dentro da xícara Entendeu? Tem vários Gente Aqui ao contrário Tá vendo? Então não tem desculpa Não tem porta guardanapo? Faz assim É Tem Essas plaquinhas Ó Tem reladorzinha Deixa eu mostrar todos os que eu fiz aqui pra vocês Aqui por exemplo Ah você quer servir um cerealzinho Uma Eu tenho até cinzeiro Sabe cinzeiro? Meio que tome em casa Meseiro eu uso tudo A gente usa cinzeiro A gente usa o bolo primeiro parado A gente usa o bolo transparado A gente usa o bolo Isso aqui vem da sepeira Isso aqui é o bolo de molho deles Eles já mandaram assim Mas é super lindo Mas é legal Você colocou um negocinho Pra jantar Você faz um jantar Lata de molho de tomate Que é uma mesa italiana Eu não gosto de uma lata de tomate Elas bonitas Tipo da Rai Sabe? Eu só serro ela Bato com o martelo Super uso de braço Entendeu? Aqui por exemplo Aqui é boninha de pimenta Olha Todas as coisinhas Fazendo um peitinho de elástico Ó Super bonitinho Também isso aqui Acho que custa dois Três reais também Nessas armarinhos Pra botar um pão Alguma coisa Ó Na manhã Ele tá tontinho Tá vendo? Ele não precisa Assim Eu acho assim A gente compra Mas é que compra um pouquinho Você tá começando Cria o hábito Hoje em dia Meu marido Eu tô falando atrás Eu não fazia Eu casei faz cinco anos Eu não fiz costume Aí comecei a entrar nos grupos Fui até onde a gente Né, Jéssica? Sim, sim E eu fui atendendo Eu vou falar pra vocês Eu sigo, né? Sigo Mas nem todas Tem dia que eu não tô Fim de botar uma talher assim Eu vou passar assim Vou fazer o serviço Na verdade Eu tenho o Natal do ano passado Eu usei os pratos do Rondão Eu botei a pilha de prato Botei um laço Pra ficar bonito Porque era de servir Não é uma mesa posta, né? Eu deixei o pessoal servir Então como é que eu vou deixar Esse prato mais bonitinho? Fiz a pilha Botei um laço Botei os talheres todos Na frente assim, ó A pessoa ia se servindo Por que? Pra ficar, ó Isso aqui na verdade É, os dois vão agora de cortina Só que esse Quando ele é chapado Pra algumas peças Ele é melhor Tá vendo? Ele é redondo Ele não é legal Esse é nadinho Ai, desculpa Esse é nadinho de ferro É de botas de plástico Aquele é de plástico Esse é de plástico E esse é a cortina de madeira Eu compro um saquinho Com cinquenta deles Eu pago vinte reais E vou deixando lá E vou fazendo No esporta galanado Agora, entendeu? E aí tem da chapada Melhor assim Tá vendo a coisa melhor? Aí eu passo Isso daí Vem separado? Vem de casa De produção É Vem tipo dez, treze Entendeu? Bote de banheiro Eu vou mostrar um outro Que tá bem bonito também Espera aí Deixa eu mostrar Esse aqui Que eu fiz com tecido Eu faço tecido Tá bem? Aí É só assim Eu faço esporta galanado Mas quando alguém Que eu quero Que eu não tenha habilidade Por exemplo Bispi da nossa amiga ali A dona Érica É a rainha dos bispitos Eu tenho várias peças de bispito Então eu compro coisas Que eu não consigo produzir Eu não tenho habilidade De não bispito Desculpa Ou é Falei nem isso Eu tô esperando as suculentas Tá? Então Eu quero uma suculeta de bispito Eu vou preparar Pra funcionar Então Aí eu vou usar Isso aqui é raciocínio Porque eu faço cultura Então sobra Esse aqui É da Cachorzinha Vamos mostrar A menina Que faz mesa Aposta pra mim Manda Esse coração de madeira No embrulho Da Ah Verdade Eu ranquei e colhi as florzinhas Ó Ficou lindas Tá vendo? Esse aqui também É o que eu fiz Esse aqui é mais rústico Eu também Isso aqui chama Rami Esse fiozinho Que ele fica mais rústico Eu prefiro ele Que o sisal Que o sisal Que é aquele espial Que é Que o sisal Se inscreva no canal Se inscreva no canal